Salve, salve, fãs do esporte! Chegamos ao vivo, diretamente da nossa querida Praia Brava, você que nos acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube, não se esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, seu comentário, isso é necessário para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas e também tudo aquilo que vem acontecendo na nossa querida Praia Brava e região, domingão de sol, temperatura subindo, ela amanheceu bem baixa hoje, estávamos aí batendo na casa de quase 19 graus, lembrando que a previsão hoje não passa de 27, estamos aqui na frente do Raik Brava, um pouco mais a lado da área de preservação da nossa querida Coruja Buraqueira, então não faça barulho em frente ao Fichigril, Águas da Brava, não traga só a caixinha JBL para cá, aqui nós é o ninho, é o viveiro das nossas queridas Corujas Buraqueiras, graças a Deus elas começaram a retornar porque o barulho aqui na areia diminuiu bastante, a equipe do Raik já retirou o bar que ficava bem em frente ao ninho da Coruja, já montando do lado esquerdo, na frente do bar deles mesmo, justamente porque é uma área de preservação permanente. A ondulação está entrando ali de sudeste e sul, está com série de meio metro, a maré está secando, estamos sem vento agora nesse exato momento, estava batendo vento sul, agora ele começou já a virar para o quadrante de oeste, lembrando que hoje teremos rajadas de até 19 quilômetros, então para a galera que quer dar aquela voltinha de kite, fica a dica, tem as ondas ali, vamos ver se o bodyboard vai vir ali, lá veio ele, um ótimo dia de sol, inscreva-se no nosso canal no Youtube, isso mesmo, deixa lá seu like, seu comentário, é só assim para o Youtube entender que nós estamos aqui todos os dias e lembrando a todos vocês que vocês podem estar nos acompanhando também nos portais do Surf Guru, o melhor portal de previsões das ondas do Brasil. E de quebra ainda, conferir todos os gráficos, espectros de vento, vamos ver aqui o garotão, o vento começou a dar uma batida um pouco mais forte agora no quadrante de oeste, vamos lembrar que nós estamos sem nenhum posto de atendimento dos guarda-vidas, então Praia Brava é uma praia para a prática do esporte, vamos tomar cuidado aí, não é uma prática para o banhista, é uma praia para a galera estar aqui tomando banho, tem praias mais calmas e mais tranquilas aí, para não ter risco, tendo que, aqui ó, um bit break, você pode estar caminhando ali, daqui a pouco já cai num buraco, aí fica bem difícil. Vamos dar uma viradinha lá para o nosso querido canto do morcego, preservação permanente ali, Lagoa do Cassino, ó, tem uma ongulação entrando, ela está batendo um pouco de lado, um ótimo dia de sol, tem um formigueiro na água galera, vocês não tem noção, olha lá, vamos ver se vocês conseguem contar, tem mais de 100 cabeça na água, ali é na frente do quiosque da Grazi, meus amigos. Vamos lembrar que o canto do morcego, se você não é morador de Itajaí, fica um pouco difícil de surfar por lá, porque é uma área onde os locais surfam, justamente como Atalaia, então se você foi conhecido de alguém, você ainda até pode surfar ali, mas para evitar maior transtorno, não vá surfar no canto do morcego, não faça fogo no canto do morcego, ontem tivemos denúncia através da associação do bairro que passou o informativo para nós, da imprensa, das algazarras que estão acontecendo no canto do morcego, polícia militar estava presente, houve até guinchar o carro e tudo mais, então vamos lembrar ali, o canto do morcego é uma área de preservação, você pode vir para a Praia Brava no período da noite sem problema nenhum, mas desde que você não abra o porta-mala do seu carro e ligue o som, ali é uma área de preservação de meio ambiente, tem muitos animais ali e qualquer barulho começa a espantar os nossos animais, agora que começou a época de acasalamento, a época de reprodução, então vamos evitar aí que algum mal aconteça com o nosso meio ambiente. Um ótimo dia de sol nesse domingão, dia primeiro hoje, a ondulação está entrando ali, bem marasma, para todos que vocês nos acompanham lá no Instagram, não se esqueça de correr aqui para o nosso canal do YouTube, vamos lembrar aí que nós estamos com uma plataforma aonde conseguimos aí fazer o compartilhamento nas três redes sociais. Então Cassianito, então Cassianito, ali é uma área onde tem muitos locais e é onde o povo itagiense gosta de surfar, vamos dizer assim, a velha guarda, então para evitar maiores transtornos e o localismo em si, não é legal surfar ali, tem a praia a brava inteira, tem vários outros locais, consegue surfar ali na frente do Arung também, mas se o mar está muito clássico ali, é pesado, se você não tem experiência ali, você corre risco de vida, pode tomar uma vaca ali e é complicada a situação ali. O pessoal jogando beach tennis, né? Frescobal não é mais. Lá o fundo é o Morro do Careca, vamos ver se nós conseguimos aproximar a câmera aqui. Morro lindo, maravilhoso, olha só que dia lindo, galera. É, até entendo que a praia não é de ninguém, família, mas é o maior transtorno, né? Só para evitar, nós temos aqui 3.680 metros da orla da Praia Brava, vários picos de surf e por ser uma área de preservação, a gente pede para as pessoas não surfarem lá. Então, o Canto do Morcego é isso mesmo. É, mas infelizmente não é o pessoal que mora ali, como ali é o Canto do Morcego, é uma área de preservação, não tem morador ali, tá? As únicas pessoas que moram ali são três famílias e isso é uma discussão que até a própria Associação de Surf das Praias de Itajaí vem trabalhando junto com seus atletas locais e também seus simpatizantes da Associação, para mudar um pouco essa ideologia do passado. Acredito que o mar é para todos, todos podem surfar, mas por ali ser uma área de preservação, a gente pede para as pessoas sim não ir surfar ali, evitar até de surfar ali, para evitar aglomeração na beira da praia, né? Então é uma forma que a gente tem das próprias tartarugas começarem a retornar naquele canto, para os próprios animais começarem a retornar, fazer migração. Então é assim, só a gente cuidando, é só a gente cuidando. Para vocês que nos acompanham lá no Instagram, estou conversando com o pessoal do Instagram, galera, e para você que nos acompanham aqui no YouTube e também no Facebook, é um dilema. Não é só o surf não, Cassianito, não é só o surf, mas aos poucos a gente consegue mudar um pouco essa ideologia, essa forma de pensar de todos. O surf cresceu bastante. E vamos lembrar aí, a Associação de Surf das Praias de Itajaí está com uma campanha para angariar novos sócios, corre lá para o portal da SPI-SC.com.br. Vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região. A Associação Comunitária dos Moradores da Praia Brava pede para todos os seus frequentadores e amantes da nossa praia que evitem de estar nessa região, galera, que é uma região de preservação permanente também, onde está locada as nossas famílias de coruja-buraqueiras. Hoje estamos com seis famílias de coruja-buraqueira. Começou os ninhos aqui. Então, esse ano, se Deus quiser, teremos algumas famílias nascendo por aqui. Bom dia, galera, indo para o surf. Acompanhe nossas informações também através do portal da ASPI-SC.com.br. Fiquem sempre conectados conosco. A qualquer momento eu retorno ao vivo de qualquer outro local daqui da Praia Brava. Vento vem batendo no quadrante oeste, começando a virar para noroeste. Deixar uma previsão que a tarde ele bate de nordeste e lá no fim do dia ele vire para sul. Tá subindo um sistema de baixa pressão, trazendo frio para a nossa região. Ó, a ondulação está entrando lá. A maré está secando bastante, está diminuindo bastante a frequência, o período das ondas ali. Mas tem umas ondas ainda ali, hein, galera? Tem uma brincadeira ali. Ó, a boa série entrou ali, vamos ver se o bicho vai vir. Acabou não vindo, olha só. Tem uns tubos ali. Tá meio rápido. Vamos ver aqui. Acabou descendo reto. É isso aí, galera. Acompanhe nossos boletins, acompanhe nossas informações. Lembrando que o nosso boletim tem um oferecimento cultural do The Backdoor Pub, a sua melhor casa aqui em Itajai. Peça já pelo iFood ou entre aí no Instagram do The Backdoor e faça já seu pedido. Está precisando de prancha? Procure o Loura Surfboards. Está precisando de manutenção no seu jardim? Procure a Toque Especial Garden aqui no Instagram. Traga seu filho para aprender uma arte marcial conosco. Grace Barra, Praia Brava. Salve Brava, Associação Comunitária dos Moradores da Praia Brava. Kekai Sushi Bar, o melhor sushi da Praia Brava, com endereço novo. E programa Longarino, seu programa de surf da Rádio Unival FM 94.9. Eu sou o Rav Raimoad e a qualquer momento eu retorno aqui nos canais do Brava Connection, Surf Guru e a SPI, trazendo informações da nossa querida Praia Brava e região. Você que nos acompanha aí no YouTube, não se esqueça aí de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar e vamos que vamos. Tenham todos um bom dia, um bom domingo e até amanhã galera.